Os artistas da casa é uma proposta que semanalmente dá com seres bebidas. Cada um à sua maneira e em conjunto moldaram aquilo que foi o Portugal antes de 74, pós. São os grandes intérpretes daquilo que foi a ditadura e o que passou a ser a liberdade. Eu já amava a Mália, já amava a Irmínia, agarrava-me à rádio. Oh, mas tu um dia apanhas os sóculos, dizia a minha mãe, sai daí rapaz, apanhas os sóculos. Eu estava sempre agarrado à rádio, olha, tu tens o telefonema da Amélia Recolasso. Eu não queria acreditar, eu não queria acreditar. E disse, ah, estava bem, estava bem, eu não liguei nenhuma. E depois à noite voltei a ter o mesmo telefonema e aí eu já fui, fui ao telefone. Então era ela a convidar-me para ir ao Teatro Nacional. Correi o país todo, eu conheci o país graças ao teatro. Onde? Conheci o país todo, conheço realmente os recantos todos do país. Que é lindo o nosso país. Conheci exatamente por causa das torneias teatrais. Mostra-me lá a roupa que tem. A roupa de verão, porque não era verão, mas ele escolheu a roupa de verão. Uma mala, tem uma mala, tenho-se senhora, então vamos embora. E lá fui eu. Seu lador. E então, estávamos um ensaio. Claro que este é o Zé Fial. E ele é rico. Imagínos. Ele é assim, o mesmo sabe. Olha lá. E se tu ao que perdes a voz? Se tu ao que perdes a voz? Eu disse, eu nunca mais vou perder a voz. E nunca mais vou perder a voz. Mas cantei pela minha mãe. E eu fiquei com a museta, que é aquela toda destravada que entra. Mas eu passei dois dias seguidos com o João Paulo a estudar, a estudar, a estudar, porque era para nada falhar. E ainda falhou. E depois, a partir daí, começou a minha carreira. Eu era muito miúda. E sei que, quando a minha mãe não estava na sala, eu saltava para cima de uma cadeira e começava a falar. E daí via a cabeça da minha mãe. Mas já está louco, sei lá. Bem, eu era improviso. Eu andei com o Carlos de 29 anos. Pois. Como assistente, como ponto. Portanto, ao lado dele, assistente de encenação, assistente de ensaios, tudo. E era o ensaio, a Teresa estava lá. Eu era o ponto. Eu estava sempre. Quando havia o ensaio, eu estava sempre ao lado dele. Artistas da Casa, uma parceria anterior no caso do artista. Comigo, Noêmio Gonçalves e com o José Raposo.